Fala família linda desse canal, tudo bom com você coleguinha? Boa tarde, bom dia, ou boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo Mas eu tô aqui gravando aqui coleguinha, tô na rua, como vocês estão vendo Tô saindo pra fazer algumas coisas na rua e resolvi trazer vocês comigo Vamos lá família, tô atravessando aqui a rua Tô de brusa preta, eu tenho algumas roupas pretas, adoro preto, gosto muito de usar preto Sabe por que coleguinha? Eu tô um pouco gordinha E pra mim o preto, e no caso assim, pra mim o preto ele me emagrece um pouco Ó, então eu gosto de usar brusa preta pra poder emagrecer um pouquinho Entendeu? Por isso que eu gosto, eu gosto muito de preto Adoro usar, assim né, camisa preta, roupa preta Saia se tiver preta, eu gosto também Gosto muito de usar, abri uma loja nova aqui, ó família, que lindo Ó, linda, 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 né? Tô indo pra lá, ó Vou passar no sacolão Mas vamos pra lá, ó A rua aí, ó Vamos atravessar aqui, ó Vambora Pessoal tá aí pra atravessar, né? Vamos lá, pra nós Esse ali é o show Valeu, meu amigo Vamos sacolar um Vamos no sacolar um Vamos ver quanto que tá o preço das coisas ali Pra mim poder comprar Se tiver alguma coisa barata aqui, eu vou comprar, família Então, família, esse repolho, ele tá R$ 1,99 Eu vou levar o repolho Vou levar porque tá barato No caso, vou levar três Porque aí a gente faz repolho de várias formas Posso fazer repolho com carne, repolho com chuscú Posso fazer repolho com ovo, faço repolho com carne moída, com carne Eu vou levar esses três aqui, porque ele tá barato Então é isso aí, família Vou levar esses três aqui Deixa eu pegar um saco aqui Aqui, família, tá na promoção, ó Tá R$ 1,99 aqui, ó Eu vou... R$ 1,99, R$ 1,99 Eu vou levar um pouquinho desse chuchu aqui Vou escolher uns aqui, ó Tem uns que tá bom, ó É só casca mesmo Vou levar porque... Pra mim fazer algumas coisas na casa Pera aí que eu já volto Tchau Tchau ! Reca Weimar Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois e pouco. Vamos lá até o... Não, só isso aqui. 6,25. Ai, família, deu 6,25. Segura aí um pouquinho. Então, família, pra finalizar esse vídeo, eu vim aqui mostrar pra vocês aquele chuchuzinho que eu comprei lá, ó. Tô fazendo ele aqui com carne moída, ó. Tô fazendo ele aqui com carne moída, ó. Tá vendo, família, ó? Tô fazendo ele aqui com carne moída, ó. Pra vocês verem que o chuchu, às vezes, por fora ele tá daquele jeito, mas por dentro ele tá bom. Tá vendo, ó? Então, eu vim aqui finalizar esse vídeo, é curto, um vídeo curto, não repare, tá bom? Mas é só pra não ficar sem colocar conteúdo na plataforma, tô com o arrozinho já pronto ali também na panela. Tá legal, família? E o vídeo de hoje é esse aí, tá bom? Um beijo, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Dê seu joinha aí pra mim, pra tá me ajudando. E obrigado aí. Sejam todos sempre muito bem-vindos, tá bom, família? Olha aí que delícia, ó. Chuchuzinho com carne moída, um arrozinho, um feijãozinho que eu tô pronto aqui já. Tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.